Guarda fechada, tá vendo? Tô de guarda fechada aqui com o Celso, tá? Geralmente o Celso ele tenta abrir a guarda aqui, ele tenta usar o cotovelo, tá? Quando ele não consegue abrir a guarda no chão, ele sobe, tá? Ele domina lá e subiu, certo? Na hora que o Celso estiver fazendo essa posição aqui, ó, com a mão dele pra abrir minha guarda, é a hora que eu vou entrar nessa posição. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou dominar, vou escolher um do lado do braço, ou pode ser o braço esquerdo, o braço direito, tá? Dominei o braço, a outra mão que tá ali, eu vou entrar por dentro da perna do Celso. Então, entra por dentro e abraça aqui, tá? Entra mesmo pra você emborcar bem o corpo aqui, ó. Nisso que eu dominei aí, ó, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou abrir a guarda, tá? Na hora que eu abrir a guarda, esse meu joelho, eu vou entrar pra dentro, tá? Entrei pra dentro, agora eu venho e bato. E vou subir. Já caio na lateral. Você vê que pra quem não vê a posição direito, eu acho que eu vou dar uma leg logo. Só que não, eu só vou dizer que lindo pra mim cair na lateral aqui, ó. Tá? De novo. É, parece que ia entrar uma leg, né? Então, Celso tá lá, guarda fechada, ele subiu. Subiu, tá? Só que eu não abri a guarda ainda. Agora eu vou fazer pro outro lado. Domino o braço, entro essa mão por dentro da perna do Celso, eu abraço. Tá? E isso que eu abraçar aqui a perna dele, ó, o detalhe é que eu tenho que encostar no pé dele, no meu ombro. Eu não posso ficar muito longe. Agora o que que eu faço? Eu abro a guarda, ó. Abro a guarda. Esse joelho meu, do lado da perna que eu tô dominando, ele vai entrar pra dentro, ó. Ele entra pra dentro e essa outra vai passar pra cima, ó. Ó. Agora eu salto o braço e bato. Tá vendo? Na hora da luta, você lê isso aqui, ó. Tô lá com o Celso. Guarda fechada, o Celso subiu. Entrei, ó. Já caiu na lateral. Beleza? Vamos lá, então, fazer lá. Essas duas. Tchau, tchau.